está ligado ao Senhor, aplaude ele a igreja, aplaude, aplaude por esse grupo ungido, aplaude esses filhos queridos eu sou muito ungido para louvar, sempre eu falo isso para eles, sempre glória a Deus, podemos sentar queridos, paz do Senhor Jesus, seja com vocês amados glória a Deus, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra em nome de Jesus, amém queridos, essa palavra de hoje, tem um título um pouco interessante, diferente, mas ela só existe essa palavra por causa de tudo que Deus vai liberar agora eu com teus primogênitos aqui, a gente fala hoje mesmo falando de coisas grandes, como se estivéssemos vivendo nelas e nós estávamos comentando entre nós, que nós só falamos assim porque temos fé quem tem fé, fala do tempo que Deus vai liberar e eu vou te afirmar categoricamente, nós vamos falar sobre o ciúme de Deus essa palavra é por causa de tudo que Ele vai entregar para você agora queridos, o ciúme de Deus não é igual ao nosso o de Deus é pautado em abandono você abandonou Ele acendeu o ciúme o nosso não, o nosso ciúme é fútil que não tem, é infundado pensamentos ah, eu acho que está, não sei de dez tentativas de tentar entender porque do ciúme nove não tem pé e cabeça o de Deus Ele é pautado no abandono e Deus, este tipo de ciúme Ele tem em Ezequiel capítulo 8, versículo 3 Deus fala se refere a Jerusalém, figura da igreja que está deixando Ele com muito ciúme e você encontra isso por abandono Ezequiel 8, versículo 3 estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém figura da igreja em visões de Deus até a entrada do pátio de dentro que olha para o norte onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus aonde nós vamos terminar essa palavra hoje? não em Deus e nada na tua vida nada fora do que Deus abençoou tenha valor para você nada queridos em Gênesis nós temos um cenário lindo está em Gênesis capítulo 17 quando Deus começa a prometer para Abraão um filho gerado pelo poder de Deus em Gênesis 17, 15 a 17 olha que quadro que cenário lindo que nós vamos ler agora disse também Deus a Abraão a Sarai tua mulher já não lhe chamarás de Sarai mas de Sara porque abençoala ei e dela te darei um filho sim eu a abençoarei e ela se tornará nações reis de povos procederão dela então se prostrou Abraão rostou em terra e se riu e disse consigo a um homem de 100 anos há de nascer um filho dará a luz Sara com seus 90 anos é um cenário lindo é um contexto lindo é um homem que está sonhando em Deus e Deus falando palavras para esse homem sonhar no capítulo 18 que é em seguida tem um episódio versículos 9 a 14 em Gênesis Gênesis 18 9 a 14 aí está Deus com os anjos e então lhe perguntaram a Abraão Sara tua mulher onde está ele respondeu está aí na tenda na verdade ela estava atrás da porta já ouvindo tudo disse um deles certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará a luz a um filho Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele Abraão e Sara eram já velhos avançados em idade e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres riu-se pois Sara queridos nós temos um quadro humano aqui nós temos sentimentos humanos nós temos admiração nós temos ele agora ela está como quem sonha ele já tinha ouvido isso da boca de Deus agora ela está ouvindo riu-se Sara no seu íntimo dizendo consigo mesma depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer olha essa história de meu senhor tua pastora anda muito folgada a partir de hoje vai ter que chamar eu de meu senhor mas isso é outra pregação não vai confundir com essa de hoje então ela riu-se no seu íntimo no 13 disse o senhor Abraão porque se riu Sara dizendo será verdade que darei ainda a luz sendo velha olha Deus interagindo com a admiração dos seus servos com os sentimentos ele está entrando no meio dos sentimentos de Abraão e Sara porque ela se riu falando ainda vou dar a luz sendo velha acaso para o senhor há coisa demasiadamente difícil daqui a um ano neste mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho que lindo o filho veio porém mas entretanto portanto Gênesis 22 2 impressionante isso aqui é rota de colisão Deus deu o filho Deus interagiu com os sentimentos humanos e Deus com a forma como ele introduziu as frases ele aflorou os sentimentos de admiração de Sara e de Abraão acho lindo o cenário mas em Gênesis 22 versículo 2 disse Deus para Abraão toma teu filho teu único filho Isaac aquele que eu te falei que o nome dele vai ser Isaac que eu vou dar toma ele e vai-te a terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei ué Deus deu agora Deus quer matar quer sim quer sim é isso mesmo e porquê? essa parte aqui eu vou te adiantar uma coisa nós somos expert em transformar milagre em objeto de idolatria nós somos experts nós somos profissionais nisso até um filho que Deus deu Deus vai dizer eu nem quero ver mais esse moleque na minha frente Abraão depois que recebeu o filho queridos não há mais marcha não há caminhada não há altares não há mais comunhão com Deus Sara no início pior pior se põe no lugar de Deus agora ela pede para Abraão dormir com uma mulher escrava para ela ter o filhinho dela ele faz o gesto que é um gesto repugnante coisa que é aprendida nos povos que não tem nada de Deus aí pagãos e ele dorme com a mulher e ela deitada nos pés dela coisa nojenta aí vem o filho e ela diz meu que palhaçada você está rindo de quem? é alguém que está viajando das ideias então agora ela tem um filho que pegou da escrava que nem pediu para nascer e agora ela diz que é seu filho mas agora ela tem o filho dela e ela diz que aquele lá é um moleque que não vale nada suma com ele queridos você acha que Deus não está de olho em tudo isso? então a vinda de Isaac é para ser uma benção mas Abraão já não ora Deus foi jogado para trás por isso que eu te disse que o ciúme de Deus é pautado no abandono e por isso que eu já te falei nós somos experts em receber coisa pela oração como vamos receber tudo aqui e transformar isso em objeto de idolatria Senhor me dá o meu marido me dá porque a tua palavra diz melhor ser em dois me dá a minha esposa tua palavra diz melhor sermos em dois do que um do que uma e convence Deus acredita em tudo isso porque Deus é crédulo Ele diz que a fé é crer mesmo e aí Deus vai lá e libera aí depois que ela está namorando os dois estão se esfolando lá nos quintos dos infernos não sei em que motel dois rebeldes e aí de Deus se opinar que ela sai da igreja nós já vimos isso aqui n vezes aqui que eu falo no reino n vezes chega uma hora o que? Deus está falando que não é meu marido estou indo embora acabou o meu tempo já estou vendo o espírito de conforto vê uma coisa queridos uma coisa que era tão abençoada tal de igreja Senhor uma igreja para tua glória é para o Senhor esta obra não é igreja é obra esta ONG é para o Senhor é para tua glória é para o teu nome ser anunciado aí Deus que crê acredita na gente e fecha o livro para não ver o amanhã e te tratar no de hoje libera recursos libera equipe libera toda a tripulação pode pilotar vai indo daqui a pouco o único que não pode abrir a boca lá dentro é Deus o único que não entra nessa ONG nessa obra ou se não me tratarem como ou nem volto aí você fala ué mas a obra não era para Deus? e aí a gente olha para o cara e dá vontade de usar um termo muito arabesco sua besta e depois você diz porque Deus vai afundar essa igreja essa ONG a obra não é dele Deus diz era minha quando me fizeram promessas agora o único que não está mais lá só tem lá espírito de confusão mas não era Deus era e cadê? sumiu porque nós somos experts experts em falar Senhor me dá esse negócio eu aprovo a texta eu aprovo esse campo de vendas esse emprego de alto escalão por favor porque o teu servo tu assiste aí a gente usa a Bíblia inteira ele acredita ele acha lindo tua palavra diz que é o melhor da terra olha José olha aí Deus diz é verdade tudo que você falou é verdade olha libera para quê? liberou o cara se a gente não cumprimentar ele porque ele agora é um cara que tem dinheiro se não cumprimentar ele é a altura ele já muda de igreja sua besta mas não é no Brasil estou falando da mão do árabe agora seu burro aí vem me dizer mas não foi Deus que deu queridos a benção que Deus dá ele revoga-se a partir do momento que se torna objeto de adoração ah não relime ué quando você não tinha um destão furado até palavrão na igreja falaram para você você não faltava um culto agora que você está com teu cargo de última geração se a gente não te ligasse você não vem quando não tinha um tostão pedia por favor não vejo a hora da oferta para dar o meu melhor para Deus agora que tem dinheiro porque o pastor não me liga para dizer da necessidade tem que te ligar sua besta eu tenho que ligar para você a obra minha ou é de Deus quem é que te prosperou eu sou teu empregado ou de Deus e aí você começa a me dizer a benção pode virar maldição pode Jerusalém era para ser a habitação de Deus colocaram um bicho louco lá e jogaram Deus nas costas aquilo era objeto do ciúme pautado de Deus por abandono ah Deus me dá me dá então tem tanta coisa me dá um corpo para te servir me rejuvenesce aí Deus acredita aí ele ela olha no espelho pô dei uma melhorada vira objeto de adoração só se fala nesse corpo já não vai jejuar porque pode tirar a sua beleza corporal pode afetar porque você está numa dieta e aí começa a palhaçada a gente fala do teu corpo o dia inteiro e aí depois me diz ah mas Deus está com raiva de que? ué não está na cara? lógico que não porque se Deus não dá um golpe em Abraão Abraão não teria acordado nunca queridos depois que a gente induz Deus ao ciúme é porque nós já estamos em sono profundo Deus não fica com ciúme de erro que você sabe que está fazendo porque ele sabe que na hora que te bater ele vai bater filho ele bate ele vai te bater ele sabe que você vai voltar ali o problema de Deus quando entra em sono profundo e quem é essa pessoa que entra em sono profundo já não vê o que faz já não mede consequências ninguém pode abrir a boca aí Deus diz é ciúme quem não quer mais sou eu eu tinha na época da miséria da lama da falência toda a guerra do inferno nas costas eu comecei a reagir recém casado com tua pastora estou me reconstruindo agora e com negócio de mecânica consegui um recurso aqui outro lá colar eu faço o carro você me dá essa peça consegui um carro que seria de luxo para pobretão que era aquele pinguço bebia muita gasolina Alfa Romeo 81 mas tinha ar-condicionado direção hidráulica tá bom a gente engana todo mundo pelo menos eu tenho um carro tá aí eu estou feliz porque Deus me deu um milagre me deu o dinheiro consegui arrumei o carro ficou lindo eu deixei ele impecável meu sogro vai viajar eu convenci ele a não ir com o gol dele porque aquele motor BX a ar vai esquentar pega o meu tem ar-condicionado direção já está com o tanque cheio ele me liga no meio da rua lá no telefone não existia celular ainda o carro pegou fogo impossível o carro todo revisado como ele vai pegar fogo? pegou fogo chegou alguma coisa pegou fogo ainda Deus para proteger meu sogro esperou ele chegar na frente de um posto lá que pegue fogo aqui para ele estar tranquilo aí eu fui expulsar o demônio isso está no meu livro Pai Filho Espírito Santo quem deles você conhece? Satanás Satanás você vai ver o que eu vou fazer agora Deus falou não me chame mas gritou no meu ouvido não me chame de Satanás como que ele disse só faltava essa também eu fiquei chocado ele falou você não me pediu o carro e eu não te dei o que você fez depois? eu te esperei onde você estava? encerando arrumando pintando fazendo e eu aqui? eu que taquei fogo nele e vou tacar fogo no próximo então eu já sabia que eu ia andar a pé por longa data corri a orar orando ele falou vou te dar um diplomata melhor do que aquele me deu uma carga um diplomata 8-7 completíssima que não tinha nada de falso porque aí já era o cargo quase do ano e eu vi que o problema de Deus não é Isaac não é mesmo ele falou volta com teu filho agora que caiu a tua ficha que é a comunhão você entendeu? eu entendi volta com teu filho eu não tenho nada contra ele tinha contra ele tinha contra o carro contra a casa ah Deus me dá uma casa nem que seja tá nem que seja Deus te dá você só pinta arruma repinta refaz desfaz mas você não ora queridos nós somos experts em pegar a benção que é de Deus e torná-la em objeto de que? idolatria e aí por isso que eu vou te adiantar outra vez nesse mundo nesse mundo não se apegue a nada sem Deus você não tem nada a única coisa que nesse mundo você tem que vai durar pela eternidade é a comunhão com Deus porque depois de morrer aqui essa comunhão vai durar a eternidade aplaude ele aplaude a maior guerra que você pode enfrentar na tua vida não é contra a bruxa de Blair contra Warlock contra que nomes mais que temos aí nos cinemas Warlock tem um pior que isso é quando você está no ciúme de Deus essa é a pior guerra que você vai enfrentar porque qualquer misifio aí você manda ele tem que ir embora agora quando Deus está com ciúme não sobra nada o ciúme de Deus é porque ele quer resgatar você ele quer ter você e ele quer te dar o melhor e por cada vez que você se endireita ele vai te dar o dobro do que tinha antes vai aplaudir a Deus ou não vai? não se apegue a nada Tiago 4 versículo 5 não é à toa que diz Abraão nosso pai da fé você aprendeu a lição pena que na tua época não estava escrito esse versículo Tiago 4 5 o supondes que em vão afirma a escritura que é com ciúme que por nós não é de nós Deus não tem ciúme de você ele tem ciúme por você ciúme de você é competição ciúme por você é resgate e aqui fala é com ciúme por nós que o espírito anseia esse espírito que ele fez morar na gente Deus tem ciúme por você nada vai poder sobre situar o lugar dele na tua vida nem TV última geração nem carro nem filho cuidado está cheio de gente que não faltava um culto agora que o filho veio sumiu daqui porque meu filho precisa de leite de não sei o que e Deus está esperando chega uma hora Deus diz o único que não quer esse moleque sou eu se não amaldiçoar uma criança eu estou amaldiçoando o teu abandono se o moleque é o objeto da tua adoração ele se torna maldição tudo que é objeto de idolatria na tua vida é maldição pode ser empresa pode ser o que for Deus é indomável no ciúme não jogue ele fora dê a Deus o que dê em primeiro lugar comunhão com ele em tudo depois você vai ter tudo dele você vai ter mimo proteção ao mesmo tempo que a maior guerra que você enfrenta na tua vida é quando Deus entra em fúria de ciúme a maior proteção da tua vida é o mimo de Deus quando Deus estende a mão para mimar você vamos repetir a lista pode vir a bruxa de Blair o Alok e o cavaleiro das trevas pode vir tudo junto na mesma carruagem no mesmo esgoto nem rela no teu pé porque você está na capa protegido protegida pelo altíssimo aplaude o teu Deus aplaude já te disse tudo é passageiro primeiro a Timóteo 6 6 a 8 diz que na nossa vida tudo é passageiro quer seja tua incrível beleza corporal quer seja teu lindíssimo filhinho filhinha quer seja o que for aqui diz uma frase é verdade na hora do juízo final filho não responde não responde por pai pai não responde por filho é individual primeiro a Timóteo 6 6 a 8 de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento ser feliz com Deus como está ah mas só contentamento para quem tem muito pouco contentamento para quem tem muito também porque quem tem muito quando fica desenfriado desenfriado sem Deus é um rolo compressor sai de uma entra em outra furada sai de outra entra em outra tem um cara que comprou um vaso chinês por 5 milhões de dólares um vaso porque ah porque o outro lá que vomitava como ele agotava como ele usava isso na dinastia ah mas que palhaçada conta outra esse cara é um milionário desviado viu era da igreja um cara aí você diz meu Deus porque você pega alguém do mundo ele precisa preencher o vazio com vaso mesmo da dinastia chinesa porque ele já tem o vazio como é que vai preencher vai ser como idiotice aí fora agora você pega alguém que é de igreja que conheceu os valores reais do reino sabe o que é céu e inferno que está comprando um vazio por 5 milhões de dólares porque no seu cúmulo da idiotice por isso que eu te falo contentamento não é só para que não tenha nada contentamento é não importa o que eu tenha o que Deus tenha me atendido até aqui tem gente que pediu muito a Deus o dom porque com o dom vão aproximar a multidão de Cristo quem é o Cristo que não dará esse dom depois que receber o dom não rela no cara o que? ele fala dele na terceira pessoa você está falando do celular dele posso falar com João Carlos profeta? o que você quer com ele? mas não é você que está escrevendo? aí depois me diz porque Deus secou a fonte queridos contentamento ah pastor Deus já me deu os nove dons que lindo continua feliz em Deus que ainda vai te dar acesso aos cinco ministérios não é lindo isso? que mais? porque nada trouxemos a este mundo nem coisa alguma poderemos levar dele está claro queridos? tendo sustento com que nos vestir estejamos contentes se você andar por esse princípio Deus só vai te dar e o que tem só se dará não põe a Deus para trás das suas costas não importa o exímio corpo que você já tem não importa o lindo filhinho que você tem dormindo aí do seu lado não importa a empresa que está dominando não mais o município já é a nível de estado e não importa os dons não saia da paixão por Deus deixa Deus saber que ele está em primeiro lugar quantos dão glória a Deus aqui? aplaude ele aplaude foi ele que mandou falar sobre isso o senhor falou assim para Marta Marta você está preocupada com comida tal tudo isso é legítimo mas o mais importante é que permanece é a comunhão comigo tua irmã escolheu a melhor parte mais para frente Marta veio aos frangalhos dizendo Lázaro morreu ele falou o mais importante ele conseguiu ele está agora em comunhão direta com o Pai Celestial você tem certeza que vai trazê-lo nesse mundinho aqui nessa vida furada tem o senhor chorou e não foi de alegria porque a Bíblia diz sentiu angústia de espírito eu não ressuscitaria um salvo o cara escapou por um frio vou trazê-lo de novo por ele no ringue de volta sendo tedó e o senhor falou para ela Lázaro já está na melhor parte queridos esse mundo nada é sem Deus nada pode ser o melhor perfume que não sei o que te deram pode ser o melhor queridos não existe nada melhor do que ter comunhão com Deus tendo isso você tem todo o aval aí em casa Deus vai te dar de tudo agora se você está conectado conectada em Deus Deus vai te dar de tudo mas não saia do princípio número um do reino de Deus a comunhão com Deus vem em primeiro lugar de tudo depois disso vem o cruzamento tem mulher que tem ela diz que é muito obediente ao marido mas o marido é um fedorento ele não é Abraão Abraão até eu chamaria ele de meu senhor o marido dela é um gambá mas como a Bíblia manda obedecer o que é obedecer você está com palhaçada mulher está com idolatria quando que vai querer tua ficha às vezes é o marido pela mulher eu queria que ele fosse assim com a mulher que não tem nenhuma beleza corporal nenhuma beleza facial ela é cheia do Espírito Santo eu queria que ele fosse obediente a ela correndo atrás dela de canto em canto e faz tudo que ela manda eu queria ver você não encontra mas você encontra um que ama muito a esposa a esposa que sobe parede lá que parece a Lady Gaga alguma coisa de gênero aí ele está atrás isso é idolatria isso não é amar a esposa queridos cai a ficha satanás não engana a gente aqui nós temos aqui ósculo de Deus e Deus vai dar de tudo para vocês agora tudo que um dia sonhamos está sendo liberado agora nós temos a um fio disso não se esqueçam quem é Deus para vocês aplaudem ele porque o único que merece aplauso nessa pregação é ele em Isaías capítulo em Êxodo capítulo 40 versículos 33 a 35 nós vamos ver aqui algo que fala de uma nuvem do tabernáculo diga comigo tabernáculo da aliança tenda do testemunho o que Deus mandou Moisés construir aquele tabernáculo feito de tenda Deus chamava sempre de tenda do testemunho da aliança tabernáculo do testemunho da aliança tabernáculo do testamento nele veio uma nuvem quando terminou a obra vamos ver isso Êxodo 40 a 33 a 35 levantou Moisés construindo o tabernáculo levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar pendurou o reposteiro da porta do átrio assim Moisés acabou a obra então a nuvem cobriu a tenda da congregação tenda da congregação casa que une os filhos porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo é lindo ou não é ler isso você tem uma nuvem sobre o tabernáculo você está vendo uma parte que diz que ficou tudo densas trevas não Deus é luz e não há nele treva nenhuma aí Salomão aquele fedorento sem vergonha ele começou dizendo Deus a casa é pra ti e eu construí esse templo um templo da magia se você ler como é que Salomão fez lá dentro é coisa de magia mesmo é coisa de cara avaliado da cabeça não tem nada do que lemos sobre tabernáculo nada ele colocou uns leões um negócio místico lá igual a cara dele burro igual a ele aí segunda crônica 514 mas daquilo tinha algo de Deus porque ele falava que era pra Deus mas Deus não é burro então em segunda crônica 514 que terminou o templo e não podiam os sacerdotes ter-se em pé porque chegou uma nuvem de Deus ali a glória do Senhor cobriu aquele lugar para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa e não é mentira a glória do Senhor desceu naquele templo sim porque ele fez uma oração linda pública o povo está ouvindo ele falou o templo é pra ti aí Deus desceu mas no versículo seguinte Salomão ficou perplexo e com vergonha e ele tinha que dar uma resposta do que está acontecendo porque ficou tudo tão escuro que ninguém enxerga nada nada então no 6.1 na continuação então disse Salomão o Senhor disse que habitaria nas trevas aonde? aonde o Senhor disse que ele é trevas e não há nele luz nenhuma aonde? em qual gibi de Bíblia de Salomão que ele leu isso? ficou tão escuro tão escuro apagou tudo é a mesma nuvem? não ué mas a casa não é do Senhor o tabernáculo era chamado do testemunho da congregação o templo como é que o Senhor Jesus chamou o templo? de? templo de? reconstruir um lixo aqui perto de novo chama templo de? de? só você pastor que anda lendo a Bíblia? templo de? até o Senhor Jesus falou em João 2 destrua esse lixo para levantar minha igreja por que que a nuvem não é a mesma? porque aquele templo é para a glória de Salomão para Deus não tem nada mas na origem está muito lindo então Deus manda a glória dele mas depois se retira e fala deixa o bicho solto lá dentro porque quando o diabo foi tentar o Senhor Jesus levou ele no templo de? templo de? Salomão não de Deus e falou essa é a minha casa que eu mando e venho aqui que daqui vou te mostrar o mundo você vai me adorar também queridos aparentemente a glória é para Deus mas é para o homem aquele templo é de Salomão para encher a glória de Salomão encher o ego de Salomão não cometam a mesma loucura por que que está lendo isso para a gente pastor? porque tem coisa que está no processo de Deus entregar mas já está mudando de faceta não me entendeu lógico que você me entendeu já no namoro já estão quase endemoniados os dois nem precisa chegar no tal casamento tem coisa que está na concepção já está mudando já está avaliando a cabeça nós somos experts em levar Deus ao ciúme por coisa que deveria ser uma benção porque aqui nós não estamos falando da boca do dragão onde se oferecem filhinhos baboloc aqui deveria ser a casa de Deus esse templo aí já no projeto avaliou a cabeça do cara o cara ficou louco Deus não deu o dom para o irmão ele já está ficando louco ele já fala como fala dele no plural nós como nós Deus tem o melhor para a tua vida Deus nunca nunca vai competir com a tua prosperidade Deus nunca vai ficar com raiva porque você tem um maravilhoso colchão para dormir uma geladeira assim de quatro portas eu sei que não existe manda fabricar uma para você só para você não para ter certeza que não vai ter fome e Deus não tem nenhum problema com isso Deus não tem nenhum problema que você tenha um corpo lá espetacular que tenha um carro que meu Deus até cafezinho dá para fazer tomar dentro que já está difícil no trânsito nenhum problema Deus tem com isso Deus não vai ter problema que você tenha 10 milhões de reais em cada banco brasileiro que lindo seria isso para Deus é um problema a menos é uma tristeza a menos é um filho reclamando a menos e ainda ajudando tantos outros tirando eles da lama Deus não tem nenhum problema com teu bem estar mas ele tem um problema sim chamado ciúme se você for uma pessoa inteligente na tua vida o tempo está entrando agora da colheita não leve Deus ao ciúme um pregador termino com essa frase muito usado no poder de Deus em milagres ele toda ele foi levado a um país e nesse país ele faria uma trajetória aqui 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 quando ele chega no primeiro lugar da administração ele arrebenta ele explode Deus usou ele com uma fúria que ele não estava adaptado ele reconheceu que Deus exagerou em milagres ele ficou extasiado no dia seguinte agora vai aqui a tarde é a hora dele orar ter aquela comunhão com Deus nesta hora ele ia entrar para orar chamaram ele para sei lá o assunto nunca vai ser palavrão e cachaça coisas bonitas espirituais testemunhos mas ele sentiu uma atração para trancar a porta e orar mas ele não quis decepcionar Deus já arrebentou ontem à noite hoje não vai ser diferente estou sentindo a unção ele desceu e ficou com eles quando chega no púlpito não aconteceu nenhum milagre zero ordenou como sempre ordena usou as mesmas frases que está acostumado a destravar a terra o céu não aconteceu nada no púlpito Deus falou Senhor o que está acontecendo que tipo de guerra é essa como que diz é a primeira vez que eu encontro um demônio mais forte do que os anjos Deus falou não pône ao inimigo aqui aqui o inimigo não está aqui não está só eu assim no púlpito e o povo não entendia porque ele não falava ele está só calado Deus falou para ele às três da tarde eu te esperei aonde você estava me dá vontade de chorar queridos aonde você estava eu te esperei aí ele pediu no púlpito pediu perdão Senhor nunca mais eu faria isso contigo terminou de falar isso explodiram os milagres no auditório paralítico que corre o cego que vê gente caindo no poder de Deus ele não precisou conduzir o culto Deus conduziu por si próprio avivamento tomou conta daquele lugar e aquele dia ele aprendeu Deus não tinha problema com os milagres Deus não perde vida porque dá vida às pessoas Deus não fica doente porque cura enfermos ele aprendeu isso mas não enfrente a guerra do ciúme de Deus você não é páreo a isso eu acho que você me entendeu há um lugar que é de Deus na tua vida ninguém vai poder substituir não em Deus e nada na tua vida nada você sonhou um jovem nunca teve nada e tem a tua primeira moto você quer dormir abraçado com a moto eu sei de muito jovem que dorme com a perninha em cima da moto não tem problema Deus não vai achar que você ficou louco mas primeiro não esqueça de dar a Deus o que é de Deus quantos dizem eu sou do Senhor quantos direm toda a minha vida eu coloco à disposição do meu Senhor Jesus apaga as luzes põe a mão no teu coração diga comigo Senhor Jesus diante da tua palavra já peço perdão por qualquer dia que não coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida peço perdão por qualquer momento que o Senhor não foi a prioridade na minha vida não foi o primeiro não foi o único eu peço perdão mas hoje eu estou de volta amado Espírito Santo atraia-me cada vez mais ao quarto da oração peço perdão ao Senhor por todas as vezes que me esperou lá e eu não fui hoje eu aprendi a lição diga para ele sem medo diga isso não vai acontecer mais põe a mão na tua cabeça diga nos meus pensamentos a minha decisão já está tomada eu coloco o meu Senhor Jesus em primeiro lugar em tudo todos os meus pensamentos são dirigidos a ele põe a mão no teu coração diga a partir de hoje todos os meus sentimentos todo o meu apego em primeiro lugar está o Senhor Jesus o resto é resto em nome de Jesus amém ainda com a luz apagada deixa eu te falar algo o Senhor tem direito de ter ciúme por você e não de você porque para ele ter isso na tua vida ele te deu a vida dele para ele ter esse lugar na tua vida ele te deu a própria vida dele três minutos para você orar agora são os três minutos mais importantes meu Deus do céu até aqui da tua vida deixa o mundo inteiro lá fora não pense nada fora foque no Senhor agora fale com o Senhor pede perdão pelo pecado que está te afastando dele mas também pede para ele te ajudar pede para ele estar perto de você eu vou me calar agora vou te dar três minutos em particular com ele que está te afastando Amém. 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 Não queremos nunca mais nos afastar das delícias da tua presença, da ternura da tua presença, do valor de estar em comunhão contigo, recebe-nos nesta noite, Senhor, recebe-nos o pedido de perdão, e volte a abençoar aquilo que o Senhor tirou a mão por ciúmes, porque a partir de hoje estamos em posição, canta isso o povo de Deus, canta. Amém. Santo Santo És o Filho de Deus Maravilhoso Poderoso Deus glorioso Enche este Lugar Oh 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 Digno 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 Obrigado.